Agora ela tá aí, ó gente, de verde Tudo de verde Trabalhado no... Trabalhado no... Assim a loja tem Tem esse, tem outros modelos também Olha, ó Vete super bem Pra você ir pro clube Pra você ir para um... Um lado Pra você gravar seus vídeos Eu vou ter isso, tia... Esse daqui, porque eu vou panzear Então Ai, ai Vai botar um álcool de besouro Pronto A gata do rancho Pelo menos do rancho, né amor? Chama, eu tô de verde também Aqui pra combinar o poio É mesmo, né amor? A gente só uma vez veste junto Sem combinar, né? É A cara da riqueza Tem 26 reais na conta só Não, amor Errou 33 reais na conta Não é qualquer um não, meu filho Linda empresária Com 33 reais na conta Tô precisando de dinheiro aí, ó Faz um pix, bebê O negócio tá feio, não tá? Tá não, tá? Tá feio, mas tá bonito, né? A gente pode reclamar da vida, não pode? Ah, reclamar pra quê? Tô com saúde Os cabos da das contas aí Que a gente tá devendo aí Que espere um pouquinho Que eu vou recurtir minha vida, não é não? É isso mesmo Não bem que nós não estamos devendo ninguém, né? Ih Mas tem muita gente me devendo e não paga Vixe Maria Isso aí direto é pra quem? Não, não tô jogando Pra quem tá devendo, né? É Tem gente que me derra A doidada da roda Pra nem me amar meus amigos Era amigo Comprou de mim E E Foi-se embora Não fala nem oi, tchau Nem muito obrigado Deixa isso pra lá Agora Bora Focar Nos Uma hora pesa, né? Que a mão de Deus é tão grande Focar agora na Olha, amor Fica aqui do lado desse pé de goiaba Pronto Aí, rapaz Tá parecendo Uma goiaba Uma goiaba pelo nariz Mas faz aqui um real Calma aí Vou desligar aqui E tchau, obrigado, galera Uma goiaba pelo nariz